Tô com vontade de fazer uma besteira Gosto dessa brincadeira, não sei onde isso vai dar Você já sabe aonde eu vou na sexta-feira Se tiver dando bobeira, é só chegar Até finjo não te ver, mas não consigo fugir O problema é todo meu, não aprendi a dividir Até finjo não te ver, eu me vejo a fingir O problema é todo meu, não consigo mais fugir Prova, teu gosto na minha boca E vê se eu passo na tua prova Eu não sou bom em conta, mas a nossa suma é prova Que o amor vale a pena e supera toda demora Demora, teu beijo Prova, teu gosto na minha boca E vê se eu passo na tua prova Eu não sou bom em conta, mas a nossa suma é prova Que o amor vale a pena e supera toda demora Demora, teu beijo em mim Me toca feito um tamborim Como nunca fez Tô com vontade de fazer uma besteira Gosto dessa brincadeira, não sei onde isso vai dar Até finjo não te ver, eu me vejo a fingir O problema é todo meu, não consigo mais fugir Prova, teu gosto na minha boca E vê se eu passo na tua prova Eu não sou bom em conta, mas a nossa suma é prova Que o amor vale a pena e supera toda demora Demora, teu beijo Prova, teu gosto na minha boca E vê se eu passo na tua prova Eu não sou bom em conta, mas a nossa suma é prova Que o amor vale a pena e supera toda demora Demora, teu beijo em mim Me toca feito um tamborim Como nunca fez Tô com vontade de fazer uma besteira Gosto dessa brincadeira, não sei onde isso vai dar Tô com vontade de fazer uma besteira Gosto dessa brincadeira, não sei onde isso vai dar Tô com vontade de fazer uma besteira Gosto dessa brincadeira, não sei onde isso vai dar